Olá pessoal, boa tarde para vocês. Esse aqui é o nosso novo canal. Seja bem-vindo, Rosineiros do Deserto. Hoje eu vou fazer um pouco um tour pelas nossas rosas do deserto, mostrar um pouco para vocês as nossas matrizes e os nossos filhotes de rosas do deserto que estão aqui. Então, venham comigo. E, olha, primeiro, vou mostrar para você. Nós temos essa daqui, ó. Ela é simples. Ela está com vagem. Olha só o tamanho, gente. E olha a belezura do caldex dela. Perfeita. Essa daqui é uma amarela simples. As folhinhas dela caem todinhas, mas não tem problema. Que de novo elas... Que depois que a gente fazer a colheita da semente... Das vai dar para a semente.